Uma dúvida que muita gente deve ter é como é dirigir o marketing de uma empresa global do tamanho da Coca-Cola aqui no Brasil, quando a gente fala de metas, desafios, como fazer com que a Coca-Cola seja mais popular do que a Coca-Cola? Olha, primeiro é totalmente para mim um prazer estar aqui liderando o marketing para uma grande companhia como a Coca-Cola, com marcas, grandes marcas como a Coca-Cola, Sprite, Fanta, Delvai, muitas marcas também que são muito especial para o consumidor. Para mim, há alto nível de responsabilidade, afinal, o que me motiva e também me desafia. E acho que depende também da marca. Marca como a Coca-Cola, o que mais ouvi no passado foi, você precisa de marketing para a Coca-Cola, uma marca realmente que, mas sim, porque estamos aqui falando de metaversa, de novas tecnologias, e na verdade a gente sempre tem que evoluir junto com nossos consumidores, sabe? Então, o que estava relevante 10 anos atrás, talvez não seja tão relevante hoje, a gente tem que evoluir e pensar como a gente vai manter a experiência de nossa marca para conectar com os consumidores. E também tem outras marcas também no portfólio que são mais numa meta de construção mesmo também. Então, a mesma coisa, entender o consumidor muito bom, entender o que é mais importante para o consumidor, e pensar de uma forma criativa com o know-how que a gente tem como companhia, para se conectar com a nossa proposta de marca junto com a necessidade de consumidor. Então, é sobre isso. Perfeito. Isso que faz realmente as marcas perdurarem durante vários anos, né? Ficarem atentas ao que é de novidade, o que está chegando ali de comportamento para o consumidor.